Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova tecnologia de pagamento, Whatsapp. Exatamente agora você vai poder pagar e enviar dinheiro pelo Whatsapp, exatamente isso que eu estou falando. Pagamento pelo Whatsapp, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões, a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro, obrigado pelo seu apoio. Gente, o Whatsapp começou a fazer pagamentos diretamente pelo aplicativo Whatsapp. E o Itaú mandou para nós um modelinho de como que vai funcionar. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na nota que nós temos sobre este lançamento aqui no Brasil. Pagamento pelo Whatsapp, veja passo a passo para enviar dinheiro. O Whatsapp agora permite fazer transferência de dinheiro, assim como se enviasse mensagens, áudio, vídeo ou foto. A facilidade, por enquanto, só está disponível para alguns clientes que possuam já cartões de duas bandeiras de cartões, que são clientes de nove empresas financeiras do país. Veja abaixo como usar o serviço lançado pelo Whatsapp no Brasil, nessa semana, que aos poucos, devem ser ampliados para os demais clientes. Ao abrir a conversa no Whatsapp com quem você quer enviar dinheiro, no lugar em que escreve a mensagem, encontre aquele clipe de papel que fica no canto direito, a mesma imagem que você sempre clica para enviar um arquivo com foto, imagem ou vídeo. Ao clicar nesse clipe, uma tela vai abrir com diferentes imagens, uma delas é o ícone pagamento. Quando a pessoa vai usar o Whatsapp pela primeira vez, para enviar ou receber dinheiro, ela precisa inserir os dados do cartão, aceito pelo serviço na plataforma do Facebook Pay. Ao clicar no ícone pagamento, vai abrir uma tela para que a pessoa digite os dados do cartão, número do cartão, data de vencimento, nome escrito no cartão e código de segurança. Depois, ela precisa criar um PIN, ou seja, uma senha com números, esse PIN será a assinatura digital da pessoa. Não deve, em hipótese alguma, ser compartilhado, é como uma senha de banco. Para quem já inseriu os dados do cartão, ao clicar no ícone de pagamento, já abre direto a tela para preencher o valor. Coloque o valor que deseja transferir e de enviar. O Whatsapp vai pedir o código PIN, a sua senha, como se fosse uma senha de banco. Após inserir os números do PIN, é só enviar. Na mesma hora, o valor transferido aparece na conversa do Whatsapp com a pessoa com que você está trocando mensagem. É como enviar um vídeo ou foto. Quem envia e quem recebe o dinheiro, vê o valor na tela da conversa. E quem é que já pode participar? Por enquanto, para transferir ou receber dinheiro, a pessoa terá que ter um cartão, que seja Visa ou Mastercard, de um desses bancos participantes. Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú Unibanco, Mercado Pago, Next, Nubank, Cicred, Upsicred, com as bandeiras Visa e Mastercard. Quem tentar incluir dados de um cartão que não seja uma dessas bandeiras ou emitido por um dos bancos participantes, não vai conseguir fazer a transação. As pessoas também precisam ter, obrigatoriamente, um número de telefone no Brasil para poder enviar e receber dinheiro no Whatsapp. E somente são autorizadas transações dentro do Brasil e em moeda local, ou seja, em reais. Nenhuma taxa será cobrada, tá? O limite diário, as pessoas podem enviar até mil reais por transação. Quantidade diária, as pessoas podem receber ou enviar até 20 transações por dia. E o limite mensal é de 5 mil por mês. Mas os bancos parceiros poderão estabelecer um limite menor para transações. Portanto, tá aí pra vocês a novidade aqui no Brasil, Whatsapp, pagamento, enviando dinheiro. Vamos agora a uma ilustração que o Itaú fez pra gente. O Itaú fez pra gente. Viu o videozinho que o Itaú fez pra gente? O Itaú, como os demais fintechs que eu mostrei aqui, já estão funcionando essa operação. E logo mais, vocês poderão fazer também essas transações pelo Whatsapp, conforme a ilustração do Itaú aqui no nosso canal Cartões de Crédito Altaena. Gente, comente aqui embaixo do vídeo. Fala pra mim o que vocês acharam disso. Se vocês estão achando seguro, se você vai aderir a essa modalidade do aplicativo Whatsapp pra enviar dinheiro. Conte pra gente aqui. Vamos debater juntos aqui as mensagens embaixo do nosso vídeo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros. Iniciante pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de